Falei, beleza? Hi, tô aqui. E, gente, velho, é o seguinte, mano, eu tô meio atrasado nesse daqui, mano, mas é porque eu tava testando aqui e... É, mano, antes de assistir o vídeo, mano, se inscreva no canal, deixa o like e compartilha com seus amigos, mano, pra ajudar eles também e pra quem não conhece aí o canal, né? Então, mano, é o seguinte, mano, novos itens aqui, mano, cinco novos itens aqui pra vocês, aqui, mano, então, cara, entra aí, cara, tem muito novo item aqui, mano. É o seguinte, primeiramente, o primeiro passo pra você tá ganhando os itens, você vai ter que vir aqui nessas badges, ok? Você vai tá, eu vou tá deixando o link aí do jogo, e você vem aqui, ó, All Boat, ok? All Boat, e, ó, você vai tá vindo aqui nessas gamepads, você vai tá abrindo o... Nessas badges, no caso, você vai tá abrindo cada uma delas e vai tá aqui, ó, beleza? Essa última aqui é a Jetpack, então não vai, essas, o mais importante é cinco, ok? Cinco. Essa última aqui nem faça, nem faça, tá? Então, é o seguinte, mano, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que excluir, tá? Delete, bora lá, exclui uma, delete a outra, beleza, exclui a outra, beleza, delete aqui, beleza, consegui a outra, delete aqui, beleza, e vai tá a última aqui, delete, beleza? Então, ó, cada um dessas badges é um item lá dentro do evento, tá? No mapa, no caso, então aí eu vou tá entrando aqui e bora pro mapa, né? Beleza, gente, ó, eu tô aqui no mapa, mano, você vai tá vindo aqui nesse lugarzinho aqui, mano, que é pra pegar os prêmios, né, mano? Calma aí, só deixa eu... Ai, boa, GG. Agora eu vou tá vindo aqui, beleza, mano, como vocês podem ver aqui, mano, tá com cadeado e essa daqui não tá. Essa daqui é a Jetpack e tal, nem exclui aquela dali, por causa que é inútil, tá? Então, ó, vamos lá fazer aqui, é só chutar tudo, gente, é só chutar tudo que você vai tá conseguindo normalmente aí, tá, fazer o evento, né? Então, é isso, gente, ó, vamos lá, Beleza, só chutar, mano, só chutar pra lá, igual um louco, ó. Olha isso, mano, olha a velocidade que eu tô indo, mano, olha a velocidade, mano, é só você se acostumar, tá ligado, mano? Então, ó, vamos lá, Beleza, já vai terminar, mano, por causa que eu tô errando muito, tá ligado? Mas beleza, mano, como vocês podem ver aí, ó, conseguimos aí primeiro esse negócio de ombro, né? E aí a gente vai pro segundo item, mano, bora lá pro segundo, tem essa daqui, ó, Wings. Então a gente vai ter que fazer aqui, bora lá, let's go. Falso, mano, é só chutar tudo, mano, é literalmente chutar tudo, beleza, esse segundo aqui, o item, mano, se eu não me engano, é um chapéu, né? Então é só vocês verem pela thumb aí, mano, na thumb tá todos os itens, tá? E aí, mano, tem esse Customize Red Cherry, né? Bora lá, let's go de novo, mano, é chutar tudo, mano, chutar tudo, só vai, é bem simples, bem rápido, tá ligado, mano? Então é isso, ó, pronto, bora lá, já coisei aqui, terceiro item aí, mano, que era aquele pet lá, eu me esqueci de mostrar, mano, mas tá aí, bora lá. O quarto item aqui, mano, é, vamos ver, vamos ver, vamos ver, ah, imagens, false, bilhosa, false, ah, robux, sei lá, mano, é, false, false, modelos, beleza. O quarto item é esse daqui, tá? Esse, meio que esses planetas, assim, na, em cima da cabeça, e agora o último item, mano, que é esse Colors and Textures, ok? Que, ah, é uma mochila, mano, a mochila aí, mano, o Marcelo tava falando sobre isso, ah, sei lá, mano, sei lá, três meses atrás, tá ligado? E esses itens só foram lançados agora, ah, nesse, nesse negócio, tá? Como vocês podem ver, a mochila aqui, tá? Então, gente, esse foi o 5 de novos itens, mano, eu espero que você tenha gostado, se você gostou, deixa aquele like, mano, tamo junto, muito obrigado, e é isso, deixa aquele like, e é isso, valeu, valeu, tchau, tchau! Tchau, tchau!